Candidato, mudar um pouquinho de assunto, a gente está falando para o Estado inteiro nesse momento e a questão da saúde é um problema do Estado, mas eu vou puxar o assunto mais uma vez aqui para a região metropolitana de Belo Horizonte. O candidato apoiado pelo Presidente da República, Carlos Viana, disse aqui na série de entrevistas que conseguiu uma verba bilionária, mas que o governo do Estado não foi buscar. Segundo ele, esse dinheiro está lá parado e o governo não foi buscar e que, vamos dizer assim, quem tem que fazer essa privatização seria a Metrominas, que é de responsabilidade do governo do Estado. Afinal, de quem é essa responsabilidade? Da CBTU ou da Metrominas? É do governo federal ou é do governo do Estado? Bom, Júnior, primeiro nós temos de lembrar, nós estamos no ano eleitoral. Eu acho pouco provável que um adversário meu vai chegar aqui, como eu já disse, e falar alguma coisa positiva que eu fiz. Apesar de eu ter feito, acho que, muito mais coisa positiva do que ter tido omissões. Essa questão da CBTU Metrominas vai funcionar da seguinte maneira. O governo federal já comprometeu a colocar na concessão do metrô aqui de Belo Horizonte 2 bilhões e 800 milhões de reais e o meu governo, o governo do Estado, já se comprometeu a colocar 430 milhões de reais. Isso vai totalizar 3 bi e 200 milhões de reais. E a CBTU fará a concessão. Agora, quem acompanhará a concessão é o governo do Estado. Obra metroviária é de responsabilidade do governo. Então, o governo federal está estruturando. É como se eu construísse uma casa para você. vou deixá-la pronta, vou alugar e aí eu te passo e falo, agora o aluguel é seu. Então, a estrutura funciona dessa maneira. Então, tem uma parte que envolve o governo federal, que até hoje é quem controla a CBTU, e também tem a questão do governo de Minas participar após todo o processo estar concluído. Quem está travando essa construção, esse início de obra, então? O governo federal ou o governo do Estado? Ó, hoje a batata quente está com o governo federal. Está tudo a cargo da CBTU. Aí eu quero pedir o senador agilização. Nós temos aí um problema tão sério na BR 381-262, ele podia ter ajudado, você concorda? Eu tenho certeza que governando Minas Gerais, que é do tamanho da França, eu tenho muito mais trabalho do que ele, que fica lá num gabinete em Brasília, tomando cafezinho. Ele podia pegar e resolver esse problema da 262-381. Porque o que não falta aqui em Minas Gerais são estradas federais e mal estado de conservação. A 262 que eu vou para Araxá, precisa de melhoria. Estamos com um problema numa concessão antiga, que o concessionário quer devolver. Não sei se ele tem conhecimento, se ele está tratando disso também. Porque criticar é muito fácil. Dilene. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Transcrição e Legendas Pedro Negri